Qual é a melhor estratégia para gerar leads em 2024? O importante, se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou ensinar 3 ferramentas que eu só conto dentro da comunidade Demando Infinito. Então, comenta aqui embaixo qualquer coisa. E aproveita e compartilha esse vídeo com um amigo que precisa vender mais. Na verdade, na verdade, por que é importante um negócio B2B gerar oportunidades qualificadas através da geração de leads? O que acontece? A maioria das pessoas acredita que possui um problema de vendas. A maioria das empresas reclama que o departamento comercial está vendendo menos do que poderia. Eu não sei exatamente se esse é o teu caso, mas eu discordo que você tem um problema de vendas. Na verdade, você tem um problema de geração de oportunidades qualificadas. Pensa comigo. Ah, eu gostaria de vender mais. Mas qual é a principal variável que faz uma empresa vender muito ou vender pouco? Número de pessoas que têm potencial de compra que você fala. Pensa comigo. Se você chegar na frente de uma pessoa que tem o problema que você resolve, tem dinheiro para pagar pelo teu produto ou pelo teu serviço e pode tomar uma decisão. Qual é a chance de você não fechar essa venda? Se você concordou que é muito fácil fechar essa venda, nesse momento a tua empresa não tem um problema de vendas. Ela tem um problema de geração de leads. E eu quero te mostrar estratégias simples que você pode aplicar e levar a capacidade de geração de oportunidades qualificadas da tua empresa para o próximo nível. Mais do que isso, eu vou te mostrar três maneiras eficazes de você gerar uma grande quantidade de oportunidades qualificadas dentro do teu negócio e nunca mais reclamar que tá difícil vender. Por que é importante para uma empresa, seja B2B ou B2C, seja vendendo para a pessoa jurídica ou vendendo para a pessoa física, por que é muito importante para uma empresa gerar uma grande quantidade de leads para o seu negócio? Primeiro de tudo, a quantidade de oportunidades que você gera é diretamente proporcional ao teu volume de vendas. Por quê? O teu total de vendas é uma taxa de conversão da quantidade de pessoas que você fala vezes uma taxa de conversão que se torna cliente. O teu faturamento tá diretamente relacionado ao número de pessoas que você atende. É claro que você pode aumentar o teu ticket médio ou aumentar a tua taxa de conversão. Mas quando você tem uma alta geração de demanda, o que acontece instantaneamente no teu negócio? Primeiro, a tua taxa de conversão aumenta. Porque quanto mais pessoas do teu time fala, melhor fica o discurso dele. Mais treinados eles ficam, mais confiantes e, por consequência, maior a capacidade de venda. Segundo, você tende a encurtar o seu ciclo de venda. Por quê? Você vai dar atenção especificamente para quem tá no momento de compra. Quando você tem pouca oportunidade, você tem uma tendência a agarrar um lead que não tá no momento de compra, que não é tão qualificado e você gasta muita energia com ele. Quando você aumenta a quantidade de oportunidades que você gera, quando você aumenta a quantidade de leads, você precisa ser mais seletivo. E aí você passa a descartar os caras que vão só te tomar tempo e que não vão comprar. Um bom funil de vendas precisa de oxigênio. E o oxigênio é o lead. Quanto mais lead você coloca dentro do teu funil de vendas, mais eficiente ele se torna, mais receita ele traz. Quanto menos lead você coloca dentro do teu funil de vendas, por consequência, mais difícil vai ser chegar nas suas metas. Mas, Thiago, eu escuto toda hora esse negócio de lead. Você pode me explicar o que é isso? Lead nada mais é do que um termo utilizado por marketing pra descrever alguém que tem interesse de compra dentro do teu negócio. Um lead nada mais é do que uma pessoa que foi lá e se cadastrou de alguma forma pedindo um contato da tua empresa. Ou então, é uma oportunidade que você tá prospectando, tentando jogar esse cara pra dentro do teu funil de vendas. A métrica lead a gente usa pra medir a eficiência das ações de marketing de vendas e entendendo quantas oportunidades estão sendo geradas e, por consequência, como que tá a efetividade dos investimentos que eu tô fazendo com o objetivo de atrair novos clientes. Agora, pra gente descer nessas três estratégias bem simples, eu vou mostrar a tela do meu computador. Primeiro passo, acessa a Chrome Store. O que é a Chrome Store? É a loja de aplicativos do Google, onde você encontra diversos plugins que rodam em cima do navegador Google Chrome, mas que te ajudam a ter mais produtividade. Aqui, o que eu vou buscar agora? Eu quero um plugin que me ajude a extrair dados do Google Maps. Eu vou buscar um plugin chamado Stunt Data Scrapper. Clica nele. Vai aqui na opção Usar no Google Chrome. Quando você clica, ele dá a opção de adicionar o teu navegador. Adicionei. Vou fixar ele no meu navegador. Próximo passo, vou para o Google Maps. Tá aqui já, já pesquisei pelo Google Maps. Cheguei nele. O que o Google Maps faz? Ele permite você encontrar qualquer tipo de negócio que esteja próximo a você. O que eu vou buscar? Eu vou buscar oficinas mecânicas que estão no Rio de Janeiro. É muito importante. Pra isso aqui funcionar, você tem que ter a definição do teu cliente ideal definido. Então, nesse caso aqui, eu tô fingindo que eu vendo para oficina mecânica. Se você não sabe o que é perfil de cliente ideal, a gente gravou um curso completo te ensinando a prospectar do zero. O link desse curso vai estar na descrição desse episódio. Ele é uma playlist aqui no YouTube que te explica tudo que você tem que saber para poder usar isso aqui da melhor forma possível e gerar muitos leads para o teu negócio. Assim como eu fiz para oficina mecânica, eu poderia fazer para qualquer outro nicho. Já está aqui instalado no meu navegador. Agora é só eu clicar nele e pedir para ele começar a extrair. O que acontece? Ele sempre vai extrair a informação que está visível no navegador. Para que eu consiga extrair todas as oficinas mecânicas, eu vou precisar descer a todo momento para ele estar extraindo cada uma delas. E assim eu vou descendo, vou descendo, vou descendo. O que ele vai pegar? Ele vai pegar todos os dados que estão na tela. Se tiver site, ele pega site. Se tiver telefone, ele pega telefone. Quando você estiver satisfeito com uma quantidade irrelevante de leads para você começar a prospectar, você pode parar. Clica novamente aqui em cima, onde está o plugin. E ele vai te mostrar a relação das empresas que ele acabou de extrair. Tem a opção de você jogar num CSV ou num XLS ou então copiar para colar em algum outro lugar. Eu vou exportar em Excel. Já está exportado. Clico. Ele vai perguntar se eu quero abrir. Abrir. O que acontece? Ele já organizou em colunas. Primeiro, nome da oficina mecânica. Segundo, o que ela é. Terceiro, endereço. Horário de funcionamento. Telefone da oficina mecânica. E aqui tem tanto telefone WhatsApp quanto telefone fixo. Site da oficina mecânica. E demais informações. O que eu criei aqui? Nesse momento, rapidamente, eu criei 52 oficinas mecânicas que eu posso começar a prospectar com dois cliques, agora jogando para dentro de uma ferramenta com duas opções. Eu posso trazer mais informações, enriquecendo ainda mais os dados, ou então eu posso começar a prospectar dentro do meu software de cadência, ou até mesmo para quem está começando, usando a própria planilha de Excel. Já sei o que você está falando agora. Tiago, eu não tenho uma ferramenta de prospecção. Como é que eu faço para prospectar cada um desses clientes que eu acabei de extrair do Google Maps? Vamos usar o Apollo.io. Ah, Tiago, mas eu não tenho dinheiro. Tenho uma boa notícia para você. Se você clicar aqui em preços no Apollo, ele vai mostrar que o Apollo começa gratuitamente. Então, a primeira opção de uso do Apollo é completamente gratuita. A segunda vai para 49 dólares, mas a primeira é completamente gratuita. Clico aqui em começar a utilizar, vou colocar o meu e-mail, ele vai mandar um e-mail para você confirmar. Vem aqui para ativar agora a tua conta, clico em ativar a conta, nome completo. Tiago Reis, senha, posso inventar uma senha qualquer. Assim que você se loga no Apollo, ele vem, ó, Olá, Tiago, muito bem-vindo, siga essas etapas para ganhar 50 dólares em crédito, tá? Então, vou mandar aqui iniciar. E ele vem com o primeiro tutorial te mostrando como é que você extrai os leads, o que você pode fazer para gerar suas oportunidades. Clico aqui, vou assistir a explicação. É uma explicação que está em inglês, mas ela é bem simples de entender, tá? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso tanto começar uma busca do zero, como também eu posso enriquecer leads. O que é o enriquecer leads? Eu posso pegar uma base que eu tenho, importar lá para dentro e falar, eu quero que você complete os dados desses leads que eu estou indo atrás. Posso pular o tour, né? Como é que eu faço isso? Eu posso agora fazer upload dos meus dados e pedir para ele analisar. Outra coisa, vou começar a prospectar. Eu posso criar, tá? Sequência manualmente, por e-mail, por mensagem. Ou posso pedir para ele gerar automaticamente essa sequência. Ele já está com uma inteligência artificial que faz isso. Ele me pergunta algumas coisas sobre quais são os pontos de dores, o que o meu cliente sofre, qual que é o meu objetivo final, se agendar uma reunião e peço para ele gerar. Com isso, a inteligência artificial dele já criou um e-mail 100% baseado, fez a proposta do primeiro e-mail, do segundo e do terceiro. Essa é a evolução que a gente está vendo acontecer. Tiago, está em inglês. Beleza, você pode pegar todo o conteúdo que está aqui, Ctrl-C, entra no chat EPT e fala, traduzir para o português. Tcharam, magicamente está tudo traduzido. Agora tem um erro, ele traduziu também as variáveis. Eu vou pegar e vou pedir para ele refazer. Tiro aqui, por que eu preciso fazer isso? Porque eu não quero que ele mude as variáveis, porque em uma ferramenta de prospecção, as variáveis automaticamente são substituídas pelos dados do cliente. Então, pedi. Ele manteve em português e trouxe. Ele está batendo em marketing e vendas. A Growth Machine é uma aceleradora de vendas. O que eu fiz? Pedi para ele incluir as informações, que a Growth Machine é uma aceleradora de vendas, que a gente não trabalha com marketing, que a gente trabalha no processo de vendas, e a gente ajuda os nossos clientes por intermédio da prospecção outbound. Hoje a gente ajuda 8 das 10 maiores empresas de tecnologia presentes no Brasil e geramos 1,7 bilhão de reais de receita para os nossos clientes nos últimos 12 meses. Percebendo o desafio de pulsionar vendas e gerar demanda na Company, Growth Machine somos especializados em aceleração de vendas por meio de prospecção outbound. Atendemos 8 das 10 maiores empresas de tecnologia no Brasil e geramos 1,7 bilhão de reais de receita nos últimos 12 meses. Que tal marcarmos um horário para conversar? Como podemos ajudar a Company? Pum, já substituiu as variáveis. Ficou sensacional. Venho aqui, copio e jogo para dentro do Apollo. Já fiz o primeiro. Agora eu vou repetir esse mesmo processo com os demais. Salvei e criei a estrutura. Posso agora ir lá e integrar com o meu e-mail, linkar com a minha caixa de entrada. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que os e-mails que eu vou disparar por essa ferramenta saiam do meu Gmail. Com isso, eu aumento a chance desse e-mail cair na caixa de entrada e permito com que a minha campanha de prospecção por e-mail seja mais eficiente. Agora ele está me sugerindo gastar os créditos, os 50 créditos que eu tenho para achar as empresas que eu gostaria. Eu posso fazer as variáveis. Então, a gente falou que eu estou indo atrás de empresas que são de qual segmento? Primeiro, clico em More Filters. Consigo ver todos os filtros que existem. Por company, empresa. Uma informação muito importante que você tem que olhar é a localidade dessa empresa, onde ela fica, qual é a indústria que você quer. Então, eu estava prospectando oficinas mecânicas. Então, são empresas de serviço. Aqui em localização, está vendo? Eu preciso colocar Brasil. E aí tem várias outras variáveis que eu posso pedir. Quando ela foi fundada, qual é o local, código. Mas vou usar só essas duas informações. Dei apply. Pum. Ele achou no Brasil, nesse momento. Já fiz a busca. Estou aqui. Brasil. Já me trouxe algumas oficinas aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero empresas que tenham de 21 a 100 funcionários. Indústria. Quero empresas que sejam da área de serviço. Nesse momento, ele me trouxe 16 mil resultados. Já com os e-mails e os LinkedIn. Agora, eu posso vir aqui. Aplicar os meus créditos. E pedir para ele começar a jogar dentro da sequência que eu acabei de criar. Seleciono qualquer sequência. Minha primeira sequência criada. Que vai sair pelo meu e-mail. Do save. E pronto. O processo de prospecção já está em andamento. Já posso ir para lá agora acompanhar. Outras coisas que ele sugere. É que você conecte ao seu CRM. E posteriormente, você vai ter que fazer upgrade. Porque, na verdade, eu já consumi todos os meus créditos. E agora, se eu precisar gerar mais empresas. Eu vou precisar pagar por esse processo. Outra estratégia para você otimizar o seu processo de prospecção. É você enriquecer esses dados. Dá para você enriquecer em ferramentas. Pagando para a ferramenta enriquecer. Ou você pode enriquecer com pessoas. Das duas maneiras, funciona. Só que você pode testar qual os dois vai ser melhor para o teu negócio. Uma excelente forma de você fazer isso. É usando uma plataforma como o Workana. O Workana é uma plataforma de terceirização. Onde você consegue encontrar freelancers. Para trabalhar para você por hora. Então, o que acontece? Você pode tanto pagar por hora. Ou por produtividade. Uma vez, tocando o projeto de uma máquina de venda de uma gráfica. Eu paguei menos de 5 centavos os dados do lead. E a pessoa me gerou uma lista extremamente confiável. Sendo que foi um ser humano que fez isso. A pessoa ia lá no Google Maps. Olhava na frente da gráfica. Via o telefone que estava no letreiro. E digitava. O que aconteceu? Eu tive 400 leads extremamente qualificados por um preço muito acessível. Como é que você faz isso? Dá uma olhada. Faz login. Eu crio o seu cadastro. Eu já tenho conta. Então, eu vou fazer login. Vem aqui em meus projetos. Publique um projeto. Esse tipo de projeto é projeto de assistente virtual. Mas eu marcarei a função marketing vendas. Tem aqui, ó. Vendedor. Trabalho pontual. Joguei para cá a descrição. Então, estou buscando um freelancer especializado em pesquisa e coleta de dados para enriquecer uma planilha existente com informações. Detalhes do projeto. A planilha já contém o nome da empresa. O trabalho consiste em pesquisar e preencher as seguintes informações. Nome de funcionário, regime tributário e tal. Requisito do freelancer. Experiência e tal. Data de entrega. A planilha enriquecida deve ser entregue no formato de Excel ou Google Sheet. Prazo de entrega, 30 dias. Venho aqui e já anexo aquela planilha que eu acabei de gerar. Posso pegá-la aqui, arrastar e soltar. Já está aqui. Somos uma agência de marketing e buscamos novos clientes. Próximo. Vou definir quanto que eu pago, tá? Eu quero nível médio. Pode ser intermediário. Vou pagar de R$500 a R$1.200 e vou publicar o projeto. Representante de desenvolvimento de vendas. Essa é a habilidade que eu exijo. Adicionar. Ele tem a opção de você turbinar o projeto. Eu vou na função grátis. Já me traz algumas pessoas que eu posso convidar. Vou pular a etapa de convite. E agora o que você faz? Publicou o projeto. Está publicado. Agora eu vou esperar as primeiras propostas chegarem. Eu já tinha feito um projeto no passado e recebi um montão de propostas. Aqui, ó. Faço por R$460. Já fiz antes. Faço por R$1.000. Faço por R$200. Então, o que você vai fazer? Você vai analisar os diferentes freelancers que vão propor trabalhar no teu projeto e vai escolher o que faz mais sentido pro teu momento. O que a gente viu hoje? Primeiro, quais são as ferramentas que você pode utilizar para gerar leads qualificados? Em especial, a gente viu como gerar via Google Maps, principalmente pra quem tem clientes que são menores e que você não vai achar no LinkedIn ou em outras fontes de dados. Segundo, a gente viu a ferramenta Apollo. Como é que você consegue usar um software de prospecção que começa gratuitamente e te permite já extrair 25 potenciais clientes antes de pagar qualquer coisa. E por último, a gente viu como usar plataformas de terceirização pra melhorar a qualidade dos dados e garantir que você tenha uma lista com informações muito confiáveis que vão otimizar o seu processo de prospecção. Agora, o que acontece? Não importa a tua meta. Não importa o resultado que você tá buscando. Você só tem um desafio. Aplicar. Não adianta você vir aqui no YouTube, assistir uma aula como essa que eu tô fornecendo pra você gratuitamente e não colocar pra rodar. Executa agora. Cada um tem o resultado que tolera. Se você tá vendendo menos do que você gostaria, é porque você tolera esse resultado. Você não pode dar desculpinha de que, ah, não tenho conhecimento ou não sei que ferramenta usar. Agora você não pode falar mais isso. Coloca pra rodar e me conta os resultados que você teve. Importante. Você acha esse conteúdo relevante? Se sim, antes de mais nada, curte. Se inscreve no canal. Assim, toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai receber de primeira mão. E comenta aqui embaixo. Qual é o teu maior desafio na hora de prospectar ou gerar leads? Onde que você tá tendo mais dificuldade? Quem sabe eu não gravo um vídeo especificamente pra você.